Oi! Nesse mês de outubro, a Kiko está promovendo vários vídeos voltados para o brincar com as crianças. Então, nesse vídeo, eu vou trazer algumas práticas para vocês. Eu sou a Jaquie Leandro, eu sou neuropsicopedagoga, sou mãe do Ian, do Theo. Sou idealizadora também do Criando com Empatia e educadora emocional para famílias e escola. Então, hoje, eu quero propor brincadeiras voltadas para o Mindfulness. Seja para a criança iniciar uma pequena meditação, ou seja também para trabalhar a calma, a paciência, a autorregulação emocional. E também para estar mais atenta ao momento presente. Eu vou propor aqui algumas brincadeiras para a gente poder fazer com as crianças e proporcionar esses momentos diferentes e especiais com elas. Então, nessa primeira brincadeira, Mindfulness, a gente pede para que as crianças, que estejam num momento mais calmo, você convide a criança para sentar perto de você, para fechar os olhinhos, dar uma respirada bem funda, e a partir dali ficar um tempinho quietinho ouvindo o coraçãozinho dela, ouvindo a respiração dela. Claro que as crianças, elas não se concentram por tanto tempo, principalmente se for uma criança menorzinha. Mas o menor tempo que você conseguir fazer com que a criança fique em silêncio, só observando o som do ambiente, ou a respiração, a barriguinha subindo e descendo, ela, aos poucos, pode ir se acostumando a ficar cada vez mais tempo. Então, não se desespere se ela não ficar tanto tempo paradinha. E a segunda brincadeira é um ensinamento que a gente vai fazer para que ela possa reproduzir isso no momento onde ela esteja mais estressada, onde ela precisa se acalmar, que é justamente você pedir para ela fazer massagem no couro cabeludo. Então, ela vai fazendo, vai massageando, coçando a cabecinha mesmo, começa da testa e vai até a nuca. Esses movimentos, pode fazer movimentos circulares ou para frente e para trás. Esses movimentos, eles ajudam o sistema nervoso a acalmar. E é muito bom para usar em momentos de estresse, em momentos onde a criança está precisando se autorregular. E você pedir para que essa criança faça isso quando ela está calma e ensinar ela a reproduzir, quando ela está nervosa, isso também já ensina a criança a cuidar das próprias emoções e aprender também a autogerenciar essas emoções quando elas estão muito mais fortes. Minha terceira brincadeira é se elas vão gostar, principalmente se as crianças estiverem já animadas, mais agitadas, então você coloca uma música ou mesmo pede para a criança correr de um lado para o outro, dançar, pular, fica toda agitada. E aí, de repente, você dá um pause, pede para ela dar um pause ou brincar de estátua. E aí, na hora da estátua, você pede para ela colocar a mão no coração, a mão no peito e começar a sentir como é que está o coração batendo. Então, provavelmente, vai falar que o coração está batendo bem rápido. E aí, a partir dali, você pede para a criança observar essas batidas do coração quando elas vão se acalmando, vão ficando mais devagarzinho. E a respiração também, que provavelmente possa estar mais rápida, até ela ficar mais lenta. E quando ela perceber que já ficou mais calma, você pede para ela contar um pouquinho sobre como foi esse processo para ela. E essas foram três dicas de brincadeiras Mindfulness para você começar a aplicar aí na sua casa, ajudar tanto as suas crianças quanto você a entrar nesse mundo Mindfulness que traz tantos benefícios. Então, eu espero que tenha feito bastante sentido aí para vocês e eu espero que vocês se divirtam muito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Kiko 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 Kiko